Vamos estudar agora! Vamos estudar agora! Vamos estudar agora! Volta aí, volta! Vamos estudar agora! Vamos estudar agora! Vai mandar a pipa de mim! Tadinho, puta gente! Vamos estudar agora! Tá perdendo a bunda! Gente, vamos fazer uma brincadeira! Rodar a gente daqui até ficar muito tonto, aí depois a gente solta a pessoa pra correr pra gente, a pessoa caiu em casa! A R tinha que agarrar! Ah, caiu! Calma, né? Cheguei a hora! Quarta atrás! Dois, 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 dois! Que eles derrubirem! Vamos estudar! Vem! 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 Tadinho! Vamos lá! Vou falar a palavra aí! Tá filmando? Um abraço aí, ó! Pra galera do Rio! Tá curado! Vem! Chegando! Tá aí, Lucas! Fala alguma parada aí! É nóis do Rio, mano! Tá tudo suave! Beleza! Buda! Vem! Palavra! Pera aí! Palavra! qual a palavra? língua mãe da empresa qual a bandeira? fala alemão, palavras palavras de emoção? fala aí para quem for outra bruna, o seu é bruna filósofo fala aí, bateu Bruna, o que é a primeira? Sei lá, a palavra aí, qualquer coisa. O teu é o que, Bruna? Fala, Bayara. Vou morrer de saudade. Fala aí, cara. Sucesso para todos nós. Fala aí, Thiago. Estou fazendo cola. Fala qualquer coisa aí. Fala o que? Sei lá, qualquer coisa. Oi, meu amiguinho. Fala aí. Goste? Boa sorte para a galera do curso, que eu não faço uma boa prova, que a gente se encontra no ano na vida. Fala aí alguma parada. Bom dia, no smile. Fala lá, fala aí. Excelente. Fala aí. Bom dia, no smile. Boa sorte para a galera. Fala aí. Agora fala o que é. Pode falar qualquer coisa, vai lá. Ele vai ficar com a fé no ouvido. Qualquer coisa. Fala aí. Boa sorte para a galera. E é isso? É isso? Ah, é isso. Chacuzzi. Fala aí. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não quero. Vai cá a fé. Puxa a palata cá, né? Não sei. To här é a temperatura que eu falo. No marido. É o naviu é o maio. É o naviu é o maio. No lubsipo! Galera, vamos para a prova agora, última prova, desespero final, como bem disse a nossa colega, e porra, vai rolar uma parada muito maneira quando a gente sair daqui, pode ter certeza. Naveguei, naveguei no afã de encontrar um jeito novo de fazer meu povo delirar, 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 uma overdose de alegria num dilúvio de felicidade. Iluminado eu entrei, no verde e branco o mar da boa cidade. Eu não quero nem saber, as águas vão rolar, eu não churro, churro. Palavra, Denise, palavra. É? Eco. Eco, India Victor. Xô, xin, xô. Xô, xin, xô. Xô, xin, xô. Qual o PVB? Pô, lógico, esse é um momento... Mágico. Tô filmando. Ai, o sensação foi filmado, é? Xô, xin, xô, xin, xô, xin. Não vai de ser, irmão. Não sei de ser filmado. Vamos centrar, vamos centrar. Primeira coisa, acabou a prova, então o centro entrega e vai embora, vai para fora. Hoje está tendo a prova do Enem, não pode, aí vocês não podem circular pela faculdade. É do terceiro andar para a rua e da rua para o terceiro andar, não podem circular. Tem polícia aqui dentro, é muito importante que isso aqui funcione, porque já deu a lembra que deu antes. Então não vamos ser nós causadores de problema para essa estrutura hoje do Enem. Mesmo saindo e ficando aí fora para esperar os resultados, não pode falar alto, porque as pessoas, seja embaixo e nas outras salas, vão estar fazendo exame. Quer dizer, quem já passou por circular sabe o que é, não se pergunte e acessou, tá? Depois a gente falou e fez a aula, que vão voltar todo mundo para cá, para entender o resultado e certificados de quem for aprovado, tá? Antes de todo mundo ir embora, eu queria dar um palatinho para vocês e eu queria dizer para todos que foi um prazer, eu tenho passado essa experiência com vocês nesta semana, que eu espero que vocês não façam parte dos 40% que desistem e vão embora. Eu espero rever o futuro agora, tá? E a única coisa que eu sempre digo para todo mundo, para quem foi meu entregado, para quem foi meu colaborador, para quem quer seguir essa carreira, é fazer o que vocês tiverem que fazer com uma ponta, não sei se inteira, não. Basta uma ponta de amor naquilo que vocês tiverem, tá? Eu sempre coloquei essa ponta de amor nas coisas que eu fiz, eu não sei se vocês perceberam, enquanto eu dava minhas aulas, porque é aquela pitadinha de açúcar que a gente precisa no nosso lado profissional. Eu sempre via a minha casa, o meu navio, como a minha casa, porque a minha função era essa. Eu era housekeeper manager, eu era a anfitriã de bordo. Então, quando eu recebi os meus passageiros, os meus passageiros estavam entrando na minha casa. E era eu que personalmente ia arrumar o barco de flor em cima dos balcões dos barcos, porque quando os passageiros chegavam, eles precisavam ver um vaso de flor bonita. Então, eu acredito que o Renato também pense assim, o trabalho que você faz no dia a dia tem que ter uma ponta de amor, não vai ter aquela pitada nem de sal e nem de açúcar. Um bom embate para vocês, tá? A gente vai falar, putem a cabeça, tentem duas vezes antes de fazer um ato de impulso, porque depois as pessoas arrependem e as pessoas amarram. E que vocês sejam felizes. Para quem pode dar, né? Para quem pode dar, né? Aplausos Aplausos